Música 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 Põe no chão, põe no chão, põe no chão Põe no esgrima, ganha, ganha esgrima, olha lá Não deixa ele fazer o medo com tudo não Tem que trabalhar pra entrar, hein, isso Agora é raspar Essa é a sua, isso, vai pra lá, continua, boa Segura, isso garoto Não perca, não perca, não perca Não, não perca isso aí, não perca Não perca, isso garoto Não perca, não perca, não perca Dois pontinhos seus, hein, vou trabalhar isso aí Vou trabalhar essa passagem Não, não, não deixa, não deixa, não deixa, isso Não deixa Fica a pressão agora pra passar, hein Dois a zero, né, tranquilidade Jogar com inteligência, hein Tchau 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 Fazer pegada Corta lá, vamos, faz pegada Não estica os braços Curta esses braços, postura e vamos Faça postura agora pra passar, hein? Pega a manga dele, Alain. Isso. Vamos levantar. É essa? Isso. Na tranquilidade. Vamos, vamos, vamos. Isso. Sobe, sobe, sobe. Sobe. Essa lateral pra aí não vai nada. Isso. Vai na perna agora. Mata quando passa. Vamos, vamos, vamos. Postura, isso. A mata. Vamos falar. Calou agora. Calou. Dá calor. Isso. Pressão. Pressão. Isso, garoto. Pressão. Quero seu padrão pra cima, Alain. Senão vai recomear aí. Quebra, quebra. Mata o padrão dele. Quebra, quebra. Alain. Alain. Isso, agora pressão. Mata a perna. Isso, garoto. Agora foi, hein? Mata o quadril, Alain. Isso. Mata o quadril, Alain. Não deixa passar, não. O quadril pra cima, Alain. Outra vantagem. Alain, quebra o quadril. Isso. Vai quebrando o quadril. Isso. Boa, garoto. Garantiu passagem. Alain, inteligência. Faltam um minuto e trinta e sete. Você tá cinco, Alain. Tá com cinco pontos, uma vantagem. Um minuto e trinta e sete. Falta. Alain, jogar com... Jogar com o tempo agora. Calma. Olha lá. Não deixa ele repor. Não deixa ele repor. Vamos lá. Joelinho na barriga. Daqui a Linaio. Não, não, não. Não estica o braço. Boa. Bate passa, garoto. Alain, esgrima. Vai entrar debaixo dele, Alain. Alain. Meia profunda. É isso. Isso. É isso mesmo. Acredita. Alain, não deixa ele abraçar sua cabeça. Vai pra meia profunda. E, Alain. Usa o seu quadril. Vai pra meia, Alain. Alain. Quadril. Para de abraçar ele. É isso. Mão vai na perna. Alain. Não abre. Entra, Felipe. É, Alain. Escuta. Alain. É, Alain. Vai lá, jogar com o tempo. Sete a zero. Você não pode se afinalizar. Trinta e... Trinta e dois segundos, hein. Não estica o braço. Vai na tranquilidade. Se você tomar uma raspagem, vem em casa. Vai lá, levanta de novo. Aquela última explosãozinha. Vamos, vamos. Isso, isso. Dá tempo de estourar, então tem três. Boa. Passar. Pressão. 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 Isso, garoto. Lutou. Lutou. Lutou, 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 Lutou. Lutou, Lutou, Lutou. Lutou, Lutou, Lutou. Lutou, Lutou. Lutou. Bora, Lutou. Bora, Lutou. Bora, Lutou. Vamos pegar, Lutou. Vamos lá. E isso, abraça a cabeça. Abraça a cabeça. Abraça a cabeça. Abraça a cabeça. Beleza. Boa. Boa. Valeu, Thiago, tamo junto Vai, bora, Badal El Pegou, puxou, puxou Pegou, mão no joelho Funda, afunda, vamos passar uma mão subindo a cabeça, abraçando a cabeça Joga o braço do lado, isso, grima ele, grima, outro braço, abraçando a cabeça Ombro na cara, abraça a cabeça, abraça a cabeça Mão com mão, já sabe, mão com mão, ombro na cara, ombro na cara, pressione, ombro na cara Isso Não deixa, não sobe para dentro mais não Ó, cuidado Ombro na cara, vai abrir, mão no joelho Ó, cuidado com o triângulo, cuidado com o triângulo Joelho dentro, joelho dentro Joelho dentro Afunda essa perna dele Afunda essa perna dele Ó, correu pro lado de cá Ó, correu Bora Mão no joelho Mão no joelho Abraçou Vai escalando Abre a perna lá Brinca a perna dele ali Juta a mão com a mão e sobe Mete o ovo na cara Pé joelho Espalhe o quadril Abre o joelho para trás Vamos Vamos lá Bom, já sabe aí Juta o joelho Conseguiu muito tempo essa semana Juta o joelho na perna dele Vai subir no quadril Isso A sua estabiliza Estabiliza Então olha pra lá de novo Então com a pegada firme Ele na faixa Vai, vai, vai Boa, isso aí Reverteu, hein Reverteu, hein Bota a queda Abraça aí Igual abraçando a cabeça Dois pontos, hein Dois pontos ele dá queda, hein Segura Segura Bota o joelho na perna do chão Isso, vai com as costas Abraça Bola no chão Vamos, vamos, vamos Vamos girando Vamos girando Isso Bota o gancho Bota o gancho Bota o gancho Bota o gancho Abraça a cabeça Isso Vamos na gola Mão de badaxila Mão esquerda de badaxila Mão esquerda de badaxila Isso Isso Vai trazendo aí pra cima Pra colocar o outro gancho Vai trazendo Vamos ali, olha Isso Vamos, vamos, roda junto Boa Vai, vem Tira a mão de baixo do braço não Bota o gancho Bota o gancho Um, dois, três Bota o gancho Bota o gancho Bota Boa Boa Espalha o quadril Espalha o quadril Espalha o quadril Espalha o quadril Um, um, um Um, um Espalha o quadril Vai Espalha o quadril Vamos, vamos Bota o gancho Faz guarda Vai a guarda Faz guarda Vai a guarda, Badauel Dá seis, Badauel Tranquilidade aí, ó Dá seis Tranquilidade Controla Vire de frente pra ele Vire de frente Calapela Tá acabando Volta Bora Isso aí Respira Respira Não, não Não dá as portas não Isso Vai virar De frente É isso Boa 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 Segura essa perna ali Laça de baixo Do joelho Cadê aquele trator Pra cima Cadê aquele ombro jogando a coxa Cadê o ombro jogando barril Isso aí Isso aí Avança Isso aí Boa Abraça a perna dele Abraça Não deixa abraçar a cabeça não Vamos Cabeça pra dentro Vandauel Cabeça pra dentro Cabeça pra dentro Cabeça pra dentro Vamos 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 Cabeça pra dentro Vandauel Tá assim já vendo Vandauel É sua já, Madalé, é sua, é só expirar, Madalé, já é sua, já é sua, porra, já foi, é só segurar, respira, respira, você nem bebeu cerveja, é onde, porra, eu só desço. Bora, vou segurar, bora, vou descer algo pra fora aí, porra, boa. Respira, morre agora não, respira, profundo, guerra, vem guerra, mais uma vez. Boa! 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 É um jogo, né? Desculpe. Desculpe. Desculpe, desculpe. Não cede. Não cede em passagem, não. Não cede em passagem. Levanta, levanta. Sai daí, sai daí. Desculpe agora e beleza. Tira o joelho com pressão, tira o joelho com pressão, com pressão, tira o joelho com pressão. Pega na cara, muito bom, pesando, pesando, comunidade, sem oculto, comunidade, senhor. Põe no chão, põe de costas no chão, põe de costas no chão, põe o joelho direito no chão, aponta o joelho e põe no chão. Passa a guarda, tira, passa a guarda, deixa o subfinal, isso, isso, trava aí. Já deu a instrução, já deu, hein, muito bom, bate o nosso, tira, abraça o pescoço ali. Puxa, 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 bateu, muito bom, muito bom, tira. Põe no chão, põe de costas no chão, põe de costas no chão. Puxa, 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 pu Obrigada. Basta o quadril um pouquinho. Tinta. Vai mexer. Isso. Boa. Respira. Ó, bem desplendado, hein? Desplendado. Lá, movimenta um pouquinho. Movimenta. 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 Virou. Boa. Foi. Contra a queda, hein? Vira fora. Contra a queda, hein? Parou. Respira. Bom, na hora, em C.I., já sabe. kommt Aba, percebe. Olha aí, ó. Lala. Bom, na hora hecha aí. Já sabe, vê? Vamos dar uma vantagem para ele. Vamos lá. Doelho, já sabe? Não vamos aceitar. Ele está ganhando uma vantagem. Está 0x0. Vamos trabalhar aí. Doelho, um, dois, três. Não aceito. Boa! É isso, garoto. Um, dois, quatro. Batou na vantagem ainda. Volta, volta. Ombro na cara, ombro na cara. Espalhe o quadril. Espalhe o quadril. Espalhe o quadril. Deixa o quadril espalhadão. Espalhadão. Isso. Tudo o jogo agora. Isso. Vamos, vamos. Boa, Magdalena. Isso aí, porra. Puxou ele, Daniel. Boa. Boa, Teto. Boa. Fui, atira. Já sabe o que ele faz, Daniel. Já sabe. Puxou ele. Perdão. Fui, atira. Faz o quadril. Vou passar. Vamos, vou passar. Vamos passar, vamos passar. Os jogadores vêm dentro. Vamos passar o braço, ombro na cara, ombro na cara, ombro na cara, ombro na cara, sobe, 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 vai tirando o joelho, braço direto esgrimado, braço esquerdo, ombro na cara, hein, braço esquerdo, ombro na cara, hein, vai tirando o joelho, Vamos, vamos, isso, como é que é a barriga aí? Vamos, olha, espalha o quadril, espalha o quadril pra cá, isso, bota o joelho no joelho dele, bota o joelho no joelho dele, bloqueta, baixa o quadril, espalha, ombro na cara, ombro na cara, com tudo, vamos, vamos pisar com o pesquinha lá no joelho dele, Passou! Passou! 1, 2, 3 Boa! Boa! Trava aí ombro na cara Um minuto Segura Espalhe o quadril Baixa o quadril Baixa o quadril Aí Trava aí pra você Segura, trava aí Só segurar Isso aí Ô joelinho Ô joelinho, ombro na cara Com tudo, mão com a mão e joelho 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 20 segundos Guadalho Só segurar, 20 segundos 20 segundos Guadalho Só segurar Joelho Ombro na cara dele Vamos na cara Isso Boa 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 Mais uma Travar 3, 2, 1 Boa Boa Quero Na Respira Boa 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 Boa! 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 Cigarrado! Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Boa, tchau! Boa, shout-out! Não deu nada, hein, tchau! Vamos lá! Não deu nada! É seu! Minha idade! Minha idade! Isso! É nosso! Isso! Pressiona! Estabeleça! 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 Boa, boa! Boa! Muito bom! Muito bom! Vai ficar tudo! Boa! Boa! Verdade! Faça as pegadas! Boa! 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 Puxa de novo! Boa! 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 Os dois braços perdidos Os dois braços perdidos Os dois braços perdidos Os dois braços perdidos Muito bom, fica em cima Fica em cima Sobe, sobe, sobe Fica em cima, tia Agora é coração Fica em cima, intertireiro tia Vamos inverter Vamos inverter tia Vamos inverter tia Vamos bater no braço dos fundamentos Fica em cima Fica em cima Não gasta em mexer a toa não, calma Tranquilo A sua lata 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 Vamos inverter isso aí Vamos inverter isso aí Vamos inverter isso aí Vai vir pra lá Sai de frente pra ele Deixa o pé até ele entrar não Não deixa a perna dele entrar aí Não deixa a perna dele entrar aí Capota aí tia, capota aí Não deixa a perna dele entrar aí Muito bom, olha o seu Olha o seu, calma Põe ele pra baixo Põe ele pra baixo Mata as pernas dele tia Mata as pernas dele Pressão, abaixa, abaixa, pressiona Pressiona, pressiona Pressiona Postura, faz postura Não cai não, não cai não, faz postura Monta, vamos montar tia Não aceita, não aceita Tira essa perna aí Mata a perna que ele passa tia Postura, não deixa de capotar Não deixa, não aceita Juizão, vai cruzar a perna aí Juizão Vai cruzando a perna aí Juizão Tira o batida da perna do meu Porra Não deixa, não deixe de pegar Não tem de regra Bora Vamos pontuar tia, vamos pontuar Bora Não vá, não vá Não vá, não vá Não vá pra cá, só não Não vá Corra aí, na perna lá Bora Tira essa minha perna aí Na perna lá Bora Impressante! Impressante! 50 segundos! 50 segundos! Obrigado por esse braço que vocês conseguirem! Obrigado com o braço! Tira o braço aí! Arranca o braço! Arranca o braço! Amassa ele! Amassa ele! Amassa ele! Amassa ele! Amassa ele! Continua amassando! Continua amassando! Não cai não! Não cai não! Continua amassando! 15 segundos! 15 segundos! 15 segundos! Continua amassando! Não cai não! Não cai! Não cai! 5 segundos! 5 segundos! 5 segundos 89 30 30 30 31 31 32 32 33 Bora, Thiago, bora, Thiago. Não precisa fazer pegada na sua perna, não. Pronto? Repõe na minha guarda, Thiago. 2.0, Thiago. Boa, 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 Thiago. Boa, Thiago. Aí, Thiago, isso, Thiago. Estrão, 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 isso. Boa, Thiago. Bora, Thiago. Não tá fugindo. Corre atrás, Thiago, agora, tá perdendo. Corre atrás, Thiago, agora, tá perdendo. Zulinho, só tem um corner, Zulinho. Só tem um corner. Boa, Thiago, boa, Thiago. Boa, Thiago. Aí, Thiago, é agora. É agora, Thiago. É agora, Thiago. É agora, Thiago. Passa bem agora. Boa, Thiago. Boa, Thiago. Boa, Thiago. Bora. 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 Não desiste, Thiago. Tirei da Leticia, por cima. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa. Boa, 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 Thiago. Boa, Thiago. Beleza, Thiago. Tira ele daí, Thiago. Defende o pescoço e tira ele daí. Apoia a sua cabeça, não tá dando. Tira ele dai chá, o ope, dá o ope nele chá Bora chá, tira ele dai Boa chá, tira ele dai vai, repõe Repõe chá, dá minha guarda, repõe Boa chá, recupera minha guarda chá Oito a sete, oito minutos Bora chá Puxa ele chá Boa 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 Bora chá, vou desvatar, vou sair dai Boa 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 Vai, Thiago. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Não subimisto não, mano. Boa! Vai... Vai daí, Thiago. Vai com o piano encaixado. Vai com o piano encaixado. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Põe o joelho no chão, Tiago Põe o joelho no chão, vai pra cima Põe o joelho no chão, vai pra cima Põe o joelho no chão, vai pra cima 20 segundos . . . A finalização é no vídeo, com 10 segundos. Dá pra cima, senhor. Dá pra cima, senhor. Dá pra cima, senhor. Vamos, cara. Quer sentar aqui? Eu vou. Obrigada, senhor. E gente está aqui? Vamos, o jornalismo... A próxima. Música Obrigada. O que é isso? Vamos lá! Bora, Badalwell! Básico, básico! Aí, finta! Boa! Obrigadinho, ó! Finta, movimenta! Boa! Vou voltar, vou voltar! Pega na faixa dele! Segura no quadril, segura no quadril! Segura no quadril e sobe! Deixa o mal! Boa, boa, boa! Boa! Não solta esse joelho dele esquerdo! Afunda o joelho dele! Sobe o seu ombro! Deixa essa perna pequena presa! Falha! Isso! Falha! Tira, tira o pé do gancho! Tira do gancho! Tira do gancho! Tira do gancho! Não, não! Isso! Já teve! Boa! Segura aí, segura no quadril! Fechou a bala! Tranquilidade! Dois! Trabalhar com tranquilidade agora! Ali na guarda! Vamos lá! Boa! 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 Tranquilidade, tá bom, quadril baixo, quadril baixo. Que arrumosinho seria o risco? Passa a mão na frente do joelho dele, a mão na frente do quadril. Boa, vamos passar. Deve o quadril, espalhe o quadril do chão. Passa a mão na frente da perna dele. Passa a mão na frente da perna dele. Isso, boa, boa. Vamos lá, vamos lá, porra. Segura ele, espalhe o quadril, 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 espalhe o quadril e foge. Desgrava o quadril, espalhe o quadril e espalhe o quadril. Boa, boa. Três, boa, do jeito. Isso aí, se dá um esgraço na perna. Boa, boa. Boa, boa. Boa, esgrima. Desgrava ele. Deixa não, deixa não. Volta a esgraça, senhor. Boa, boa. Boa, boa. Desgrava ele. Isso. Desgrava o quadril. Boa, boa. Porra. Isso aí, ó. Boa, boa. 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 Boa, boa. Cansou! 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 Um, dois, três! Ó! Boa! Mais dois! Um minuto! Você tem um minuto pra sair daí! Tá primeiro! Vamos pro Diego! Foi segurado! Mantenha o ombro a cair! Estabilizou! Porra! Um minuto! Foi joelho pra brigar! Foi joelho pra brigar! Foi legal! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Tá com o joelho! Tá com ele! Lute! Vamos, menino! Vai, menino! Vai, menino! Vai, menino! Segurou! Tá acabando! Revira! Pujuar! Pujuar! Lame de atrás! Vai! Pujuar! Boa! Pujuar! Isso aí! Boa! постular! Lute! Isso! Boa! Vai passando para as costas, vai ficar atrás da bunda nele! Vamos para trás da bunda! Isso! Boa! Desce o quadril! Desce o quadril! Desce o quadril! Isso aí! Desce o quadril! Tepô! Boa! Nossa! Tepô! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma